Seu rosto negro Como a noite eu vi Ele sorria O sorriso da lua Seu rosto negro Como a noite eu vi Ele sorria O sorriso da lua O sorriso da lua Sensual Minha rua Você Única veste da noite No ar No ar No ar No ar No ar No ar Seu rosto negro Como a noite eu vi Ele sorria O sorriso da lua Seu rosto negro Como a noite eu vi Ele sorria O sorriso da lua O sorriso da lua Sensual O sorriso da lua Seu rosto negro O sorriso da lua Seu rosto negro O sorriso da lua O sorriso da lua Seu rosto negro O sorriso da lua O sorriso da lua յ